Música Fala galera do meu canal Vocês que acompanham o meu trabalho milhado O canal da Sinuquinha Então vamos lá galera, é isso ai Antes da gente começar esse bate papo aqui Já dei o like aqui no vídeo Porque antes que vocês se queiram, se empobrem com o vídeo Cabe não deixando o like, beleza? Clica aqui no joinha e ai a gente segue com a frente Agradecer de coração A participação de todos vocês Foi muito difícil Tivemos muito trabalho, muitos vídeos A galera participando O meu muito obrigado Superou todas as expectativas Nossa Veio mais de 150 vídeos Eu ia escolher 5 Vou ficar mais escolhendo 7 Vídeos, vou estar colocando Agora aqui E vocês vão fazer a votação O vídeo mais votado Até o dia 15 de janeiro Que é o dia que encerra a votação Leva os prêmios Valeu galera? É isso ai Chame seu amigo Chame seus parentes Chame toda a galera Para fazer a votação Se você estiver concorrendo aqui Valeu? Um forte abraço Muito obrigado de você ter participado Com a gente aqui E até o dia 15 No dia 16 Eu já colocarei O vídeo vencedor E ai eu vou entrar em contato Com você Que encaminhou esse vídeo E mandar pra você A camiseta O boné E a inscrição Você vai ter que estar presente Lá no torneio Participando com a gente Valeu galera? Um forte abraço É meu trabalho E adivinhar O canal da Seruquinha Vamos ao vídeo E ai calão Isso é pra você calão Valeu O canal da Seruquinha 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 Tchau, tchau. Não esquecemos também de falar dessa grande parceria da Casa do Bilhar junto com o Trabalho Bilhar. Fizemos essa parceria aí para melhorar para você que quer ter um taco ou comprar giz, sola e qualquer tipo de material. Você entra lá no site www.casadobilhar.com.br, manda um e-mail para eles, conversa pelo chat, manda um whatsapp para eles. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Essa parceria foi feita para ajudar vocês a adquirir produtos de ótima qualidade. É isso aí galera, é no Trabalho Bilhar junto com a Casa do Bilhar. A CIDADE NO BRASIL